e a dica de jungle cara faz sua rotação certinha tá ligado esteja presente sempre no movimento de dragons dragão tá nascendo você já tem que ficar de olho para chegar lá tá ligado é grande as três lanes sempre que possível mas não tem que agradar todos tá ligado sempre os caras vão ficar exigindo gank muitos cara que faz seu jogo você ganha quando tem que ganhar lembra que você também precisa tomar você não pode morar em uma lei você não tem que ficar em uma lei de farmácia faz mal que é o que você tem que fazer é um fórmula é bom só no formato aí formado não tem verde ali velho os caras foram na marra mesmo é assim mesmo ninguém vai vir não aqui o jogo todo vai ser assim mesmo é só as coisas o cara que chegou a proteger já tomou uns pau tentei chegar lá e dar um esmite mas que pegou foi o florentino tô indo base velho início de jogo nojento vão rai em time invadiu ninguém chegou depois os anos invadiu também só o florentino que chegou ali ainda tomou os paus junto comigo ainda pegou o rédio se eu tentar garantir ainda assim se eu quero praticar atina 3 eu tenho isso aqui pra vocês eu não vou cair não não vou cair velho não vou cair velho não tem condições de cair velho não mereço cair eu vou destruir esses caras nesse game eu vou ser desumilde nesse jogo e aí 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 agora quebra minhas pernas né velho e aí eu vou formar cara eu vou formar agora formar para lá para lá para lá para lá bora lá bora lá bora lá vamos voltar para semestre cara já era por estar lá muito tempo vamos e aí Tá bom, eu não vou farmar não, pô. Fica aí no seu safe. Não cabe ficar na Gota Sua Lei não, é? Acho que dá pra invadir o Red, cara. Tentar invadir o Red, bora, bora, bora. Pronto, o Cauta Django perfeito eu já ajudo. O que deu pra fazer, galera? Vamos lá. Vamos ali, estudando pra vir pra cima. Aqui não, filho da mãe, eu tô aqui. O cara quer matar meu aliado na minha frente, hein? Não, não é assim não também, que é isso. Tá na mão, pai, tá na mão. Vamos pegar o Blue, vamos pegar o Blue. Tô precisando já. Florentino conseguiu levar melhor lá embaixo também. Já ajudou muito, Florentino. Se não entregando aí, já tá show, cara. Eu vou formar agora, espero que ele segure, hein? Você arriscou demais pra essa aqui, ó. Boa, 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 boa. Quase que eu deixei ele morrer, cara. Joguei mal demais. Era pra ter matado mais rápido, cara. Vou avançar ali em cima e tentar forçar aquela T2 ali, velho. Ops. Não deu não, galera. Tem uma leite ali, mas ele vai me segurar se eu avançar pra cima dele assim. Sem nada, tá ligado? Não dá não. Bora formar, bora formar. Não deu não deu não deu, eu já vazei em mim. O Max vai vir em mim, será? Não, ele foi no Florentino, cara. Tem que ajudar o Florentino de algum jeito, velho. 4 por clúrb.. Maior Astronomido de algum Zunose, mas tem fraqueado e acalculado. Turma, só foi roubado para uma boato de cima de na metade de Deus. Aí vocês mais tempo o que estão trabalhando, você pode acompanhar um담. Eles tetrave superります e estão neludando. Qual que estão perguntando a dois meninos de meta de vez? Trinta-se pra entrar na tela? Meu personagem é tornam ela. Eu vi uma coisa. Tentar levar lá em cima agora Essa torre tem que cair também O Max vai vir em mim, será? Se ele vier em mim, eu acho que dá pra escapar dele, vai Pode vir, Max Acho que dá pra fazer uma play nele Ele vai vir em mim, vai vir em mim pelo rio Vai vir ou não vai vir, cara? Não vai vir ou não Só deu um caute de ângulo aqui e cair fora, cara Não precisa do passe, então bora tirar ele daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou pegar o glue aqui rapidão Pronto Segura, segura aqui, me segura aqui, me segura aqui, me entrega não aí, hein? Não vou fazer marca E isso dá que é nosso O Dragon faltou 3 segundos pra ele renascer agora Na verdade já vai vir evoluído, cara Nada Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Droga Deu ruim demais isso aí, véi Eles vão puxar o Dragon ou não vão puxar o Dragon? Não, eles vão querer levar essa torre aqui Nada, é a mid, véi A mid já era deles, véi Não deu não pra chegar até lá e ajudar de verdade Jogou demais o Florentino, véi Jogou demais, jogou demais É bom ter mais alguém na equipe pra... Pra confiar e não só eu, tá ligado? Os anos escorreu, foi isso mesmo? Zanes, é melhor você vir logo, bicho Nossa, vai deixar já pra mim, pai Pegou a joia já? Não, não, tá comigo aí Não sei Vai dizer aquela segunda skill naquela hora Pra dominar a zona, tá ligado, galera? No espaço O cara passa direto e... Uma coisa mínima, véi Já vi Dá pra matar ele, dá pra matar ele Deu não? Vai, não mata não Bata não, bata não Isso, deixa recuperar a life Boa, 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 boa Nice É disso que eu tô falando, cara Pronto Bloqueei aqui o dano Me ferrando que você vai me atacar assim E sair vivo daqui, cara Hoje Qual é, vacilão? Tô com a joia ainda, GG, GG, GG Vitória, cara Nice Joguei pra valer, papai Cansado de perder Tem que carregar de algum jeito aqui, né, papai? Vamos lá Muradão Ó, JH Games aí, ó Seguidor também do canal Jogou muito João Jogou muito, João Nice, meu querido Tá até conversando com ele hoje Ele também tá jogando Brawl Stars Jogou fino E é bom tá jogando solo Encontrar os seguidores E eles ainda Jogar bem assim, tá ligado? Ele conseguiu um MVP aí Merecido Pra ele ter conseguido MVP Com o Frag que eu fiquei Ele jogou muito Porque eu fiquei com o Frag de 9,0 Tá ligado? E olha que eu nem vi mais assistência Então ele jogou muito bem, cara Ele jogou muito bem Pra ele ter conseguido MVP Ele jogou demais no jogo Olha, ele ficou com 11,1,5 Eu fiquei 9,0,5 Ele matou 2 a mais ali E só morreu um, cara Só morreu um ali Eu não morri nenhuma Mas, cara, jogão, véi A pontuação dele ficou 13,7 Meu dano total Ficou 27% igual a ele E a participação Ele participou mais que eu Ele tocou mais Jogou muito Jogou fino, cara E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL